Amarelas Internet Os dois mundos estão se interligando. Este que você já conhece e o mundo emergente da internet, criando uma nova janela de oportunidades para antigos conceitos já experimentados. As páginas amarelas da internet uniram-se para criar o maior mercado da história da publicidade. Os clientes do Circuito Livre já estão nas páginas amarelas. Anuncie conosco também. São apenas 40 reais por ano e você ainda ganha gratuitamente uma matéria publicitária.